Fala galerinha, beleza? Para quem me conhece aqui quem fala é o Gratiano trazendo mais um vídeo para vocês, mais uma vez Dory Bomb, e mais uma vez com Zero, apesar de agora a gente estar em times diferentes, então, Zero, não me mate, não me mate. Isso nunca dá certo, essa história de não me mate. Eu tenho que destruir, eu tenho que defender. Agora, Rodel. Olha, tem um canto que dá para camperar aqui. Caralho, o Airstrike. É Stryker Kandang, olha aqui. Opa, opa. Caralho, que maluca. Ah, ela botou uma mina, tá certo. Ah, esse negócio de minigun, o pessoal já sabe até quem é que está vindo para cima. Vai proteger o outro, Kandango, vai proteger o outro. Deixa aqui que eu estou camperando, então está de boas. Eu nunca vou entender esse negócio do cara pular e atirar e conseguir ter mais meia do que você, não viu? Não. Ai, ai, ai. Isso acontece muito com a doinha de doze, viu? Olha o Zero ali, olha. Ih, fodeu. Olha o Zero. O que foi isso? Ah, está abaixado. Sou o Camper. Como de filha da puta, tá ligado? É meio que nessa posição aqui. Ai, 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 ai. Isso foi o zero. Ai, viado. Vamos lá. Ei, amiga. Deciso o Cover. E aí Zero, algum jogo em mente para a gente gravar também? Pode gravar mais um pouco de GTA. Ah, GTA... GTA é regra, né velho? Todo mundo pede para eu gravar Dead Space, velho. Mas eu sou muito cagão para jogar Dead Space. Eu não sou cagão, eu sei que vou me assustar então não vou jogar. Se o jogo foi feito posso estar. Mas... É, eu estou no aguardo de um bom jogo de sobrevivência, né? Cara, tem muita gente falando de Ark, velho. Muita gente mesmo, tá ligado? Tipo, tem um amigo meu que joga que disse que o jogo é do caralho e tal. Não, tu vê os vídeos e o jogo realmente é muito bom. O problema é que tá em ele e o Axis é o Alpha do... É, é o... É o pré-Alpha, tá ligado? Ih, fudeu! É o pré-Alpha, mas... Que negócio, a gente já estava assinado porque a gente comprou o WarZ, né? Eu ganhei, né? Na verdade, então... Mesmo assim, não foi uma experiência muito agradável. É... E principalmente pra mim que comprei... Caralho, caralho, caralho! E principalmente pra mim que comprei... Comprei não, né? Um amigo meu perguntou se era bom e eu disse que era porque eu confundi com o DayZ, então... Tem um candama... O DayZ é uma tristeza, a maior tristeza do DayZ é que tá em beta há quanto tempo, hein? Ih, pisei numa mina, que bosta! O DayZ... Entrou em beta! Foi? O DayZ... O DayZ... Ele tava em Alpha! Pra mim o DayZ Standalone era... Já tava a versão final! Não! Tava em Alpha ainda! Nessa E3 desse ano... Ih, 0000! Merda! Nessa E3 desse ano que ele foi entrar em... Em beta! Em beta! Ele já tava, sei lá, dois anos em... Tá ligado? Em Alpha! Tô ligado! Ou quase isso, tipo... Esse é a minha teta, tipo... O jogo não só demora pra lançar... Quando lança, né? O WarZ... Foi que negócio... Os caras fizeram o jogo todo errado... Depois anunciaram um novo jogo... Daí falava um monte de gente e... Não! É... O WarZ... O WarZ foi meio pilantragem que eles... Foi! Lançaram um jogo em... Muito... Muito cagado! Eu acho que muita gente acabou comprando igual... Eu comprei! Tava em Alpha, se não me engano, quando lançou! Acho que muita gente até comprou achando que era o DayZ, tá ligado? O Standalone do DayZ... Porque na época foi a febre do... Do mod e do armador, né? E... Como o mod do Arma 2 tinha aquela promessa... Promessa não, não é verdade... De... Um mapa de 250km... Fudeu, 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 fudeu... Ai meu Deus, que merda! Foi aquela promessa do... Do mapa de 250km... Então... A galera também... Teve meio que... Foi lá comprando... Achando que era... E quando encontrou... Encontrou um mapa de... De 10km... É... Ou no mínimo um concorrente a altura, né? De... De... E realmente... Estavam prometendo muito pro jogo, sabe? Na época do lançamento do WarZ... Estavam prometendo atualização... Botar carro... Teria pra construir casa... Diabacuá... Estavam prometendo um monte de coisa... Não fizeram nem metade... Lançaram um jogo... Muito zoado... Depois de conversa... Eles reaproveitaram muito do... Dizem que é um jogo, né? Pof... Eles reaproveitaram muito do outro jogo... Qual é o nome daquele outro jogo? Que é feito em cima da mesma engine... Não vou me lembrar agora... Mas é um FPS free to player... Ai... Tipo... Tu vê até... As armas são... Igual, entendeu? Eles reaproveitaram o modelo 3D de tudo... E botaram no WarZ... Que é uma cópia... Carada... Então... Realmente... O WarZ foi o jogo que me vacinou... Contra jogo em beta em alpha... Nunca mais... Eu não... Não é que eu não acho que o jogo vai ser bom... Eu não tenho certeza nem se o jogo vai lançar... Pode dar uma merda grande com a produtora... Aí eles vão conseguir lançar... É... 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 É um problema grande, cara... Problema... Foda... Que... Então... Vou esperar sair... Pra eu botar meu dinheiro em cima... Querendo ou não... Tá 50 mangos... Um jogo que não tá nem na metade... 44 né... Olha o zero... Tá 55 não tá? Ai 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 ai... Tá com 20% desconto, cara... Agora tá com 20% desconto... É... Pra... Porra... Tá tipo... Do caralho... Tá ligado? Ah... Pra um esqueleto de um jogo... Ele tá muito bem... Tá melhor do que alguns jogos completos... Que tem por aí... Não vou nem falar do... Pra evitar confusão aí... Vou nem falar do... Ah... Sim... Tô vendo isso aí... Ah... Cara... Eu tentando dar o laser ali... Eu senti que eu tava levando facada... E eu... Fiquei... Lá levando facada... Ah... Na esperança de conseguir... Dar o ganho de ataque... Na esperança de tipo... Ah... Vou morrer... Mas... Pelo menos o laser sai... Tá ligado? Vamos time... Ah... Vamos time... Então... Eu tô... Tipo... De sobrevivência... Tipo... War Z... E a nova continuação dele... Negão... Sabe... Tem que ser muito trouxa... Pra eu botar fé naquilo lá... Que é outro caça-níquel... Pra te roubar dinheiro... Foi muita má fé da produtora... Né cara... O que fizeram com War Z... Foi pra roubar mesmo... Os caras... Não... Ai... Caralho... Terminou... Terminou... Ainda tem... Terminou... Terminou... E depois o... War Z chegou e veio... Com aquela de... Olha só... A gente terminou o jogo... Mas agora a gente vai lançar um outro jogo... Muito obrigado a todos que testaram... Vão se foder... É... Vamos lançar o... Romero's Aftermath... É... E daí teve o... O DayZ... Passou né... Já o ponto... Que todo mundo tava esperando muito do DayZ... Começou a vir jogos como o H1Z1... E o Ark Evolve né... Hã... Pessoal... Sabe... Tem coisa melhor já aqui cara... Sinto muito... Né... O... O... O DayZ é um jogo que tá prometendo bastante também... Só que... Aham... É né... Medo... É medo... Apenas... E galera... Esse vídeo vai ficando por aqui... Se você gostou... Dá aquele like... Se não é inscrito... Se inscreve... E diga... E podem escrever aí no comentário... Pro Zero fazer mais vídeo comigo... Porque senão... Ele vai sumir... Como ele sempre some... E não vai falar mais nada... Beleza? Zero... Se despida... Tchau... Valeu... Eu fui... Tchau... Tchau... Dchau... Obrigado.